Senador, o senhor voltou a falar agora da questão da necessidade de contrapor um pouco uma situação em que o Supremo, na avaliação do senhor, exagera um pouco e ultrapassa os seus limites e durante a resposta anterior o senhor falou sobre a possibilidade de rever decisões normativas do Supremo. Aí seria como se deu, por exemplo, no marco temporal, simplesmente aprovando de forma diferente o que o Supremo fez, seria derrubando decisões e aí eu pergunto, passaria também a possibilidade de derrubada de condenações ou apenas as decisões normativas? Decisões normativas. Eu acho que decisões do cunho judiciário, decisões mesmo que ou colegiadas ou monocráticas, eu acho que seria uma invasão nossa da prerrogativa do judiciário. Mas é justamente esse tema que causa o escórdio. A decisão normativa que nós nos contrapomos é, por exemplo, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, na contramonto, foi decidido dentro de um marco regulatório do Congresso Nacional. Quando nós aprovamos o marco temporal, o que nós fizemos foi exercer a nossa prerrogativa de legislar. E ele só pode ser declarado inconstitucional se houver a provocação de alguém e o Supremo Tribunal se debruçar sobre o tema. Mas o Supremo já tinha interpretado a Constituição nessa questão, portanto, a lei constitucional tem primazia sobre um projeto de lei ordinária, que foi o que o Congresso votou. Não há lei constitucional, esse é que é o problema. Eles não legilam, eles julgam. Então, eles mudaram o entendimento deles de 2009, por ocasião da demarcação das Terras da Raposa e Terra do Sol, e voltaram ao processo de instabilidade e imprevisibilidade de perpétuo. Então, a Câmara votou o marco temporal. É um projeto de lei. É um projeto de lei. Então, vai vigir o projeto de lei. Alguém vai ter que tenha a legitimidade, arguir essa imponstitucionalidade. Não é simplesmente, ele não tem lei. E vai fazê-lo, né? Se isso acontecer, nós podemos fazer uma PEC. Aí, pode ser uma cara de braço. Eu acho que o mais provável, o mais adequado, e o que o bom senso determina, é o que nós esperamos, que as partes se sentem, que o Supremo entenda que, por mais bem-intencionado que ele seja, quem representa o povo brasileiro são os deputados e senadores. E, nesse caso específico, eu poderia aqui discorrer a respeito do tema. Veja, o Brasil tem 60% da sua área preservada e os 40% que remanescem. Se você pegar 20% ou 30% que sejam propriedades rurais, vai variar de 20% a 80% de preservação. Compare com o que acontece em outros lugares do mundo. Agora, você querer que, por um laudo antropológico, por uma ação de uma ONG, uma associação, uma área que está há 200 anos ocupada, seja processo, seja, desculpe, seja objeto de um processo de desapropriação, isso é instabilidade, insegurança jurídica, é imprevisibilidade que não faz bem ao país.